. 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 e levando para casa o pão de cada dia né patrão aqui na frente tem um franguinho, tem peixe tudo coisa boa diretamente da da granja e do criatório de peixe, tudo fresquinho aqui assim, aqui você que quer fazer aquele acarajé que é da Bahia e mora aqui no Pernambuco na banca do passinho tem o famoso que acompanha, acho que no carajé, você conhece o acarajé da Bahia bom dia bom dia Marco, tudo bom como é que você está Marco, tá bom está só passeando aqui na feira de Itaíba, está passeando vendo você aqui é o que vai é o que vai aí está só na campanha, é passeando andando, achando bom e vivendo, né você sabe não tem um centavo ô Leandro, olha quem encontra aqui na feira livre de rua aqui de Itaíba sua mãe, viu bom dia bom dia você aí levanteu lá na banca pessoal aqui é a mãe dele e ele vê todo dia o vídeo lá, né todo dia ele assiste nós de vez em quando assiste em casa também ontem ele já assistia ele dizia, ó meu até um rapaz aí em Itaíba que eu assisto direto aqui na televisão é o maiz pernambucano pessoal faça igual ela faça igual o Fidel olha lá no canal, se inscreva, dá o joinha e assim vamos levando a vida, né é com alegria e um abraço para ele lá em Sorocaba, né é, São Paulo e Sorocaba é, Leandro, um forte abraço aqui do maiz pernambucano Leandro e sua esposa Maxilã Maxilã, né ele é de Negras de Negras forte abraço aí, mata saudade você foi embora, mas já está com a casa de mamãe, né e vai ver no vídeo hoje se Deus quiser, tchau, viu tchau nada aí sim, você viu lá o vídeo no YouTube não é legal? manda o povo se inscrever comentar dar o joinha e apertar o sininho de notificação não é grande má é verdade depois do rapaz eu tenho aqui olha, eu tenho aqui tem isso aqui se chama qual é o nome disso aqui? graviola olha, você gosta de graviola aqui na banca do passinho tem a graviola, viu aqui ó, graviola tu vende a unidade ou é por quilo? dois reais dois reais a graviola e aqui tem acerola vitamina C acerolazinha faz aquele belíssimo suco para você aumentar as plaquetas do sangue e do seu corpo para ficar forte e firme patrão aqui está a manga de espada diretamente da roça e tem a manga normal não é que manga é essa aqui a manga rosa filé e o preço da manga rosa? sete por cinco olha aqui na banca do passinho nós temos aqui a batata é doce diretamente da roça fresquinho, fresquinho chegou de viagem está a quanto quilo? quatro quatro reais o quilo é isso aí pessoal gostando do ouvido se inscreva e comenta dá aquele joinha não esqueça de assinar o sininho de ativações aí você quando eu postar o vídeo você já vai estar lá vendo que vai cair aí no seu telefone patrão não tenha vergonha não tenha cerimônia venha comigo com mais foi na alucana a assistir esse lindo vídeo aqui em Itaiba, Pernambuco aqui eu encontrei aqui agora a minha irmã aqui de Leuza, de Thay não é de Leuza? é sim como é que você está aí? batata doce macaxeira e mandioca mas aqui a gente está vendo macaxeira e macaxeira e macaxeira e macaxeira e macaxeira é uma coisa só é uma coisa só é para nós é agora para fora não é mas aí pessoal de frutão já foi para frutão já aí ó mata saudade oi menino estou esperando aguardando não sei beleza aí bota pegada aqui e o que que está gostando da feira? o primeiro feira melhor do que essa e depois dessa nossa gestão da nossa querida prefeita é de Lafaú aí foi de tudo é dez ninguém não pode dizer que não é porque esse do céu está no fundo valeu valeu isso aqui é o pessoal todo mundo com as suas sacolinhas fazendo suas compras levando para casa o seu alimento é o nosso amigo que está aí bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia os meninos que estão aqui na feira é um prazer estar aqui ninguciando comprando macaxeira e vindo de macaxeira a feira está muito boa graças a Deus a feira está boa e o povo está comprando feira boa né e é de melhorar se Deus quiser vai melhorar para mim mesmo não tem feira ruim eu estou mais vocês toda feira é boa é boa já estou ruim quando eu estou em casa quando estou na feira mais vocês me ora tudo muito bem um bom dia para todos vocês tchau eita você está em vereador 2024 aí viu e aí Vagueiro e aí você está está bom viu está bom demais aqui ó vou para aí agora e aí Vagueiro e aí Carrocheiro está gostando dos frete aí muito frete ou está devagar o frete está devagar essa peça da peça eita mano eita aqui é os Carrocheiro e aí Vagueiro como é que tu está tudo bom velho está gostando da feira eu ô moleque macho bota pegadinho os frete os frete está parado está mas vai melhorar vai está certo manda o alô para a galera aí alô galera aí de Itaí alô forte abraço e você que é patrão como é que você está estou bem trabalhando forte vai estar jogando assim está certo lá no youtube mais pernambucano é nome dele como mais pernambucano eu assisti ele e tu Galê que está dormindo aí cara nessa turma essa ali boa essa aí mano meu irmão ganha dinheiro para nós quer dinheiro é quer dinheiro está vendo desse jeito não é que tu vai ganhar dinheiro né pai tem que trabalhar sai no frete o frete de roga o frete do do real está quanto o frete? do real do real e para a ponta da rua lá na quadra é dez é dez e no meio da estrada? sete olha aí cinco meu filho cinco seis no meio da estrada é isso aí garoto bota pegada aí mais pernambucano valeu vai lá no youtube lá mais daqui a pouco aqui é a feira de Itaí Betalha nesse movimento bom dia pessoal cheguei aqui na banca aqui de Jaciel Jaciel gente boa bom dia Jaciel bom dia meu amigo só na correria né só na correria hoje está boa viu as coisas verdura boa aquela promoção mesmo que só tem eu aqui de Itaí Betalha Jaciel corra para cá Jaciel corra para cá você cliente amigo corra vem olhar aqui as novidades do lado de cadista aqui não de Maria né é do lado de Maria e a melhor foto a pessoa que tira uma foto excelente aí viu ó é do lado aqui da banca já compra verdura já compra verdura agora vamos ver os preços está quanto a tomate está de oito reais o quilo olha aqui oito reais é o quilo da tomate pessoal Jaciel coisa boa fresquinho chegou seguindo e o mamão mamão é três reais o quilo é três reais o quilo você que coisa boa coisa boa é primeiro coisa boa é primeiro Jaciel vai diretamente pro YouTube Jaciel segura eita porra chega segura o mamão segura o mamão vai diretamente pro YouTube lá no canal não vai esperar o meu canto Jaciel eita Jaciel e as coisas tão boas eita o coentro manga natural Jaciel aqui o coentro desse jeito olha coentro aqui na banca de Jaciel é desse jeito com o pé de coentro desse está custando quanto patrão só dois reais é mesmo o gabin dois reais é o preço até acabar eita que Jaciel eu estou pegado o alface o alface o alface também é o alface é três reais o alface é três o alface é três reais pessoal aqui na banca de Jaciel é três reais o preço três reais o preço tá vendo a bocada e o pacote de cimentão dois dois reais aqui a cebola a cebola também é dois três reais o pacote tá vendo ô Jaciel cadê as manga fresquinhas essa aqui é quatro mangas por cinco quatro mangas por cinco sai o filé leva tudo os abacaxi abacaxi tá de cinco abacaxi de cinco aqui assim aqui tá uma família reunida Zé ali embaixo e Jaciel aqui Jaciel tem Jaci também subindo a família toda é quatro é quatro irmãos a família toda bota pegado e essas melancinhas aqui Jaciel aqui na frente o pessoal tá desse jeito não durma não só tu se acorde rapaz tá dormindo aí rapaz e esse buraco aí tem que ajeitar o buraco buraco ó buraco tá feio aqui eita tá quanto presta a melancia melancia é oito real oito real já melancia aí oito real a melancia aqui na banca de Jaciel aqui pessoal diretamente de Itaíba pra toda a região todos vocês que estão acompanhando esse vídeo vem aqui bom dia capital mas tá tá bom mesmo tô bom toda sai na correria feira primeiro feira primeira feira primeira feira de Itaíba Pernambuco é é isso aí bota pegado pessoal esse é o movimento da feira de Itaíba Pernambuco diretamente de Itaíba pra toda a região muito obrigado pela atenção meu patrão quarta-feira nós estamos aqui aqui se Deus é e dia e oito nós estamos aqui de novo então vocês aqui da região vem aqui na banca de Jaciel e faça as compras e saia com a sua sacolinha cheia cheia é compra muito e paga pouco olha tá vendo e um forte abraço aí pro pessoal lá de Ibuíque de Ibuíque pronto olha aí e região do Brasil inteiro né muito obrigado pela atenção obrigado só soltando a fumacinha pelo nariz né é já tem quantos anos você solta a fumacinha pelo nariz já tem sessenta sessenta anos que solta a fumacinha pelo nariz é eita homem mais café diz que é o gostoso né é sessenta o prazer do cigarro é aí você segura o cigarro chupa e a cabecinha de avermia né ah não boa aí não olha a brincadeira aqui ele segura chupa e a cabeça de avermia e ele assenta a fumaça pelo nariz eita essa agora foi de lascar você também faz igual ele né ele é meu pai mas o meu é um pacaz mas o senhor tem a cabeça vermelha não eita menos mal é branca é branca não tem cabeça não existe não existe nem cabeça olha a situação dele aqui agora ele segura chupa e a cabeça de avermia e solta a fumaça pelo nariz ainda ai não a situação agora ficou pesada e aí o que tem que dizer agora disso aí agora o que ele foi domingo o bom mesmo é deixar de fumar né que é ele com o pulmão né cigarra só para a gente liga né é mesmo o conselho do nosso amigo irmão que já se olha aqui batrão deixa de fumar os 60 anos está difícil agora deixa mais não deixa mais não agora liga deixa mais não oh oh assim agora ele vai ceder agora o pacazinho dele agora pessoal o bom da vida é isso é a gente brincar se divertir a gente chegar até vocês aí na televisão no próprio telefone e é isso aí pessoal aqui é um pouco daqui da nossa cultura da região de Itaíba né a gente liga esse governo com certeza é isso aí e o bom é isso todo mundo vem participando gostando do vídeo se inscreve dá o joinha compartilha e comenta e aperta o sininho de notificação para todos e você aí que gostar também do vídeo daí quiser dar aquele valeu arrasta para a esquerda aperta no valeu dá aquele valeu para o mais pernambucano abre esse coração patrão que a gente agradece um forte abraço para vocês vamos finalizar esse vídeo daqui a pouquinho fazer mais um, dois, três videozinhos para a gente finalizar né que o que é bom para você mostrar e assim como é e a alegria e a cultura da gente a alegria e a cultura quer mandar um forte abraço para a São Paulo tem muito parede lá? tem um pouco tem um pouquinho oh manda um forte você conhece lá a região que o pessoal está lá? conhece lá em Itu um bocado de cidade nova um bocado de canta ali eu conheço oh mas já morou lá? já dez viagens dez viagens dez viagens aí cada viagem média você ficava lá quanto tempo? tinha vezes que eu passava três meses tinha vezes que eu passava quatro seis não tinha tempo quanto certo não e é? é mas deu dez viagens né? dez viagens tá certo, muito obrigado pela atenção eu sou tão agradecido irmão e um forte abraço para todos nós obrigado e vou finalizar o vídeo ali na banca do pastor não é não garoto? é joia, é isso aí quer mandar um forte abraço para o pessoal lá? para os seus irmãos e seus amigos? para a minha família todinha que está em São Paulo um forte abraço que eles compartilhem esse vídeo aí seu que chegue mais gente cada vez mais cada vez mais, é isso aí cada vez mais muito obrigado, pai e fi aí é? isso aí ó, pai e fi ó eu moro em São Paulo eu morei doze anos na verdade doze anos doze anos, é? você é o mais novo, é? é não não é não, né? não é do meio essa pução para ficar claro está meio escuro ah, você é o do meio teve quanto suíte para a mulher? quatro olha, quatro esse é o do meio então não é o caçula olha aí, olha já vai fazer trinta e quatro anos nas costas trinta e quatro, né? trinta e quatro anos é bom assim, né? é verdade a baiança de vestir da mão do Saúde com certeza valeu ali agora valeu, obrigado eita pessoal aqui assim, aqui tem um alertazinha bacana simplesinho aqui para quem for responsável desse setor aqui, olha na frente aqui da Banca do Pastel e da Verdura de Jacialta aqui tem esse pequeno buraco aqui, olha atrapalhando o movimento atrapalhando o movimento aqui, olha quem for responsável aí, olha chega para cá, olha lá esse defeitozinho aqui na Feira Livre de Itaíba para ser resolvido o pessoal comer seu pastel vamos levar uma topada e não cair, pessoal aqui é desse jeito dá o seu amigo aqui fazendo freto, olha já está carregando a carreta, né? bom dia capitão bom dia tudo bom? tudo bom? já há muitos anos trabalhando na carreta? é, só de casa e da minha sogra, vem buscar ah, você não faz carreta não? não, de jeito nenhum é só para sua irmã, né? é, só para casa mesmo e para... ah... é, então... sai da sogra, vem buscar tudo sabe, a profissão é essa é, mas... já morou muitos anos em São Paulo? eu passei só um ano e meio lá e não foi mais? não foi mais não não gostei mais não porque é muito violento dá muito bandido lá é perigoso sabe? trabalhei um ano na praia de São Vicente Santos Praia Grande, Tararé vendendo queijadinha biscoito, amendoim, guaraná, água na praia é, tudo isso eu vendi quando eu era solteiro agora com as vezes me lasquei me todinho agora faz um bocado de filho parar de comer e tomei no papiro mesmo mas aí nessa carreira aí filho você... é... amanhã já se operou ou não faz mais filho? não, essa é a realidade filho não aparece mais não mas assim, você... nesse percurso aí fabricou quantos filhos? cinco mas a cachorrinha já morreu também já não está fazendo mais nada ai vai vai a cachorrinha está dormindo sono mulher e agora, está vendo? agora lascou tudo, hein? ai meu Jesus olou, lascou tudo aí? é, depois da vaca morta pode abrir a porteira porque ela não vai embora mais não já era, né? já era é, de ano em ano só brincadeirazinha e pronto e mesmo assim se for correndo bater o joelho no pé da cama aí... é mais um ano é verdade, é verdade tem que ter mais uma colher, né? é... vou comer um pastelzinho dá licença aí vou comer um pastelzinho olha lá, olha lá obrigado aí eita está vendo Santo Avocado? é desse jeito, né? não é patrão? e aqui pessoal, aqui ó banca de santo aqui ó famoso pastel de Itaíba diretamente lá do... ali é Cinto Broca, é? Cinto Broca aí ó é o santo do pastel, olha coisa boa e deliciada vem para cá, viu? aqui a bocada é desse jeito é dois por cinco, é Santo? olha, dois por cinco só que na banca de santo tem vários sabores, né? é... sabor de... queijo, frango misto olha aí ó frango, misto e queijo três sabores para você deliciar meu irmão balançar as orelhas vem para cá olha aí, olha com a batata de regime mas tem que quebrar o regime no dia de hoje é não santo? fala aí com certeza quebra o regime patrão ele vem para cá tomar aquele cade de cana olha isso ali ó olha o tamanho do braço do menino pode botar cana ali para ele moer ó olha lá ai sacanado no motor, motorizado não faço propaganda não, viu? olha lá ó olha a propaganda vizinho maria a bocada está vim agora vire aqui ó carlinho, olha ali carlinho que é homem, homem aqui é desse jeito olha tá vendo a bocada? eita é isso aí, bota torando que a feira está movimentada o negócio está bom e aqui é Itaíba viu? Itaíba Itaíba pede na boca pede aqui então é isso aí pessoal eu vou afinar esse vídeo já está um pouquinho aí comprido está aqui mais nosso amigo santo aqui mais a galera aqui é isso aí aqui em Itaíba quem quiser me conhecer pessoalmente vai para cá vai ter o prazer de conhecer e conversar e palestrar dá aquele joinha se inscreve no canal e fica todos comigo e até a próxima tchau